Boa noite, vamos lá. E aí, como estamos? Refúgio, Tiê. Obrigada por estar aqui. Como estamos? Bem, bem? Gente, Rafael, maravilhoso. Tudo assim, coragem. Ele não faz nem um pouquinho de mistério, já vem chegando. E aí, deixa eu ir para um lugar aqui onde eu possa ficar agora. Ai, caceta, deixa eu ver uma cadeira menor aqui, peraí. Eu também ia ter que colocar alguma coisa aqui, peraí. Calma aí, fica aí, Gi. Eu tô, daqui eu não saio. Não, eu não brilho. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui embaixo. Agora sim. Você tá muito correndo, né? Que eu tô percebendo. Tipo assim, eu falei, gente, cadê a Gi? E aí, de repente, você chega assim, ó. Tipo, porra, cheguei. Deu certo, né? Ai, meu Deus, me deu um dó de você agora. Menino, difícil. É mesmo, é? É difícil esse negócio. Esse negócio de ser mãe e fazer live, né? De ser mãe e pai? Mãe e pai e fazer live, exatamente. Antes de qualquer coisa... Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Deixa eu ouvir aqui. Eu tô sentindo que tá rolando um... Agora tá. Você me ouve bem, né? Me escuta bem. Eu te escuto. Eu também te escuto bem. Antes de qualquer coisa, Gi, pô, que delícia poder estar aqui. Obrigado pelo convite, de verdade. Não é papinho clichê, não. Porque eu vejo as suas lives assim. Eu acho mó barato, mó barato. Você com meninas, eu acho sempre muito legal. Você com as mulheres, com as mães. E eu sempre acho que a gente, pai, fica muito em segundo plano nessas... Quando a gente entra nesse lugar aqui. Porque eu acho... E assim, não é... Em nenhum momento eu tô querendo competir, dimensionar. O ser mãe, ser mulher, tá em outro patamar, literalmente. Mas eu acho que a gente fica órfão dessas coisas. E às vezes a gente precisa. Então, obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Você que é um pai super necessário. Eu acredito muito que a gente precisa, sabe, conversar sobre isso. E dar microfone pra esses pais reais, presentes, sabe? Porque, infelizmente, a nossa sociedade tá muito carente, né? Desses pais. Muito, muito carente mesmo, assim. E aí parece que quando a gente faz o mínimo, a gente faz o que tem que ser feito, parece que a gente tá fazendo algo sobrenatural, extraordinário. E aí quando alguém fala, você é um puta pai. Eu falo, não, eu só sou pai, pô. Mas é muito doido. Vocês veem que é uma linha muito tênue, né? Você é só pai. Que ok, não vamos dar descoito. Mas, ao mesmo tempo, é um pai real, presente, responsável. Que a maioria não é. Sim. Então, é importante a gente levantar esses pais. No sentido desses pais, como você, falar sobre, pra encorajar os outros pais, ou despertar os outros pais, pra eles terem pais reais. Não sei se eu tô... Pelo contrário, ficou muito claro pra mim, Gi. Isso que você falou, eu concordo demais. E acho que é muito... É pertinente demais esse nosso papo aqui. Recentemente, eu bati um papo muito parecido com a Isabel Filardi. e ela falava pra mim, Rafa, eu recebo muita mensagem de pais. Ela tem um projeto super legal também, um papo com algumas mães. E eu falei, cara, que legal, porque eu também escuto, recebo várias mensagens de pais. Tipo, e aí, cara, como é que é? Como é que você desembarassava o cabelo da sua filha quando ela era bebê? Você trocava a fralda? Você... Isso é muito legal, porque a Luísa tem 13 anos, né? Então, ela já é quase uma mocinha. Já é a minha pequetita, mas ela já, de diante, é pequetita há muito tempo. Eu que fico inventando isso. Porque ela é enorme, cara. Enorme. Eu fico me enganando, Gi. Que eu olho pra Luísa agora mesmo. Eu cheguei, ela tava deitada na cama dela de toalha gigante, sabe? E a gente falando sobre... Já, já ela tá menstruando. Que ela ainda não virou mocinha. Então, assim, e a minha relação com ela é uma relação assim. Exatamente isso que eu tô falando pra você. Eu troco essa ideia com ela de uma maneira super natural, que eu acho que é uma construção que a gente tá tendo, assim, pra nossa relação absurda. E acredito, acredito se quiser, a quarentena ajudou muito a gente. A gente, a nossa relação ficar cada vez mais... Exatamente. Mas tô falando muito, né? Nem deixei você falar. Desculpa. Não, mas é você que tem que falar. Tu não tá aqui pra te escutar. Eu vou precisar abrir a janela, porque olha só como eu tô... Eu tô transpirando. Faça isso, faça isso. Ai, peraí. Pronto. Esse negócio de correr... É... Quer... Vem cá, você tava... Você veio de algum... Parece que você cegou da rua, tipo... Desceu do BRT correndo e veio pra lá. Meu sonho, meu sonho. Não, eu vou ser bem sincera. Eu fiz um aeróbico de 30 minutos. Ai, entendi. Ai, eu entrei no banho rapidinho. Meia hora era tomar banho, secar o cabelo. Não consegui secar muito bem. E falar com esse pai maravilhoso. Só que eu acho que foi muito... Um tempo muito curtinho, porque eu tô transpirando ainda. Ai, mas tá tudo certo. Tá tudo bem. Ai, que bom. Fico feliz. De verdade. Mas cá estou. A Luísa veio na surpresa. Como é que foi? Me conta. Conto, Gi. Veio. Veio, assim. Eu lembro bem. Eu fazia... Eu tava até num trabalho na Record. Foi a minha primeira novela. Prova de amor. Era uma delícia. Ih, conta. Primeira novela. Ganhando minha graninha. Pô, começando a me tornar uma pessoa... Gente, por que que tá apagando a minha tela? Não era pra tá apagando. Tá nessa agora, amor? Ai, caceta. Vou te falar. Essas atualizações do Instagram, elas não evoluem. Elas regridem. Porra. Por que que tá aí essa namorada? É minha mulher. Tá aqui. E a minha filha também. Essa mulher é linda. Ela é maravilhosa. Gente, e casal? Por isso, quando você falou de treino, ela é super dos treinos, né? Porque ela é educadora física, estuda nutrição, então... Mas assim, Gi, a verdade é que foi um susto, de fato. Assim, tava tudo... Olha como é louco. Tava tudo indo muito bem na minha vida. Como eu te disse, meu primeiro trabalho na TV, ganhando minha grana, tá tudo certo. Eu feliz pra caramba. De repente, eu trocando figurino pra ir pra uma cena, que era a última cena do dia, toca o telefone, era a mãe da Luísa, e falou comigo... Quando eu atendo oi, ela já fala aos prantos, assim. E eu sabia, naquele momento, que uma ligação, aquela hora, aos prantos, era uma gravidez. A primeira coisa que eu falei pra ela foi fica tranquilo, me fala onde você vai estar, eu tô gravando, daqui eu vou direto. Eu morava em Niterói. Peguei o carro, Niterói, quando eu acabei, a gente se encontrou no lugar, enfim, ela falou que tava grávida. Um choque, né, Gi? Porque, assim, é um susto absurdo, eu nunca imaginei ser pai naquela ocasião. Na verdade, sendo bem sincero com você, eu não cogitava a possibilidade de ser pai. Era uma coisa que, pra mim, podia rolar, mas não era nada que, enfim, nesse momento, eu recebo essa bomba. E aí eu falo bomba, porque, num primeiro momento, não foi nada legal. Nada legal. Muito pelo contrário, foi assustador. 23 anos, então eu falei, não sinta. Pois é. E eu falei, gente, como é que vai ser? Mas foi muito difícil, ela também é muito nova, Maria Clara, mãe da minha filha, e aí eu também dei muita sorte de ter encontrado uma mulher foda, que é a mãe da minha filha, é uma puta mãe, é uma mãe carinhosa, apaixonada pela filha, e a gente encontrou um canal de relação muito bonito, assim, a gente priorizou a Luísa. A Luísa é o... É muito saudável, né? Muito saudável. Que lindo. Já rolou uns pega pra capar? Óbvio que já rolou, e possivelmente ainda vai rolar, mas de uma outra forma hoje, de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais cuidadosa, a gente de fato se dá bem, sabe? Aniversário da Luísa, foto dos pais, sinceros, não é teatrinho pra mostrar pros outros. Dia dos pais, eu posto foto, ela posta foto minha, eu posto... Nós somos uma família, nós somos uma família, e desconstruída, porque a família hoje já não tem mais aquela configuração, desconstruída que eu digo é, as famílias já não tem mais as configurações tradicionais dos nossos pais, né? Casadinho ali, não, nós somos uma família verdadeiramente. Mas foi isso, mas logo depois que a ficha caiu, aí eu tô falando um mês e pouco, que aí, eu já segurava a mão da Maria Clara e falava, puta, ela falava, eu preciso ir ao médico pra gente fazer os exames, acompanhar a gravidez, aí ali eu já comprei. Aí quando a Luísa mexeu a primeira vez na barriga, eu falei, puta que pariu. Falei, eu sou pai dessa coisinha que tá aqui dentro, entendeu? Mas é assim mesmo, né? Puta que pariu. Muito, pô. É muito louco, cara. Não é que tem alguém aí dentro. Hoje, e tem mesmo, né? E eu posso pegar carona nisso que você acabou de falar? Eu tava fazendo um espetáculo na época, e aí ela, a barrigona Maria Clara foi pra mim uma das grávidas mais lindas do mundo mesmo, assim. Ela foi um barrigão, assim, pá! E a Luísa, gigante. Luísa nasceu com 54 centímetros, 3,920 quilos, quase 4 quilos. Luísa nasceu giga, comprida. E aí eu lembro, Gi, que ela ia acompanhar os ensaios. Eu nunca namorei a mãe da Luísa, a gente nunca mais... Quem olhava a gente tinha certeza que nós éramos um casal. Isso é muito bonito. Eu segurava a mão dela, eu sabia que era importante eu pegar na mão dela pra gente entrar no acompanhamento com a médica dela, de entrar... Tudo isso, assim, porque eu sabia a importância de ter, de ser um bom parceiro naquele momento pra ela. E ela muito minha parceira também. E eu lembro bem... Por que que eu tô falando isso, puta merda? Eu sou assim, tá? Em vários momentos você vai ter que me salvar. Por que... Tudo bem. Tá tudo bem. Eu já entendi como é que vai ser essa conversa. Oi? Isso. Então vocês não namoravam. Pois é. Não, porém, a gente tinha uma relação que era, porque a gente construiu uma relação muito bonita, assim. Aí tava Luísa, Maria Clara, com o maior barrigão, assim, uma barriga linda. E eu... E eu fui me... Gravando. Tinha se olhando... Porque eu acho que é um dos processos naturais mais surreais do mundo, só que de repente eu vejo que a minha filha tá crescendo dentro da barriga de uma mulher e ela tá ficando... Maria Clara foi ficando linda, grávida e a barriga muito linda. E aí já era. E quando eu me dei conta, eu... Aqui, ó. A gente tá falando de você. É, você tá... Isso aqui dá ficar arrumada de qualquer jeito em casa. Oi, sua princesa. Uma carinha. Deusa, deusona. Tudo bem, linda? Ela disse que você é linda e que você é uma princesa. Ah, que nada. Uma deusa, uma deusa. E uma deusa, e uma deusa. Beijo, obrigada. Tchau. Beijo. Você é a protagonista da nossa conversa, viu, Deusona? Você é a protagonista da nossa conversa aqui hoje. Ela disse que é muito especial. Mas é isso. Eu me apaixonei logo depois pela barriga e aí já era. E depois não tem jeito, né, Gi? Assim, o negócio vai ficando tão surpreendente e eu tenho a felicidade de ter curtido todas as fases e tá curtindo. Minha filha tem 13 anos. Hoje a gente já viaja junto sozinho, hoje a gente troca ideia, hoje a gente fala sobre possíveis namoros, hoje a gente fala sobre menstruação. Olha que legal que eu tô construindo com ela. É lindo, né? Muito. Muito. Pai de menina. Pai de menina. Mas você sabe que eu acho que eu não vou sofrer muito? Isso é muito bom, né? Muito. Vou sofrer? Vou. Vou sofrer. Mas eu acho que, sei lá, a Luísa é muito gente boa também. Eu acho que vai ser assim, papai, eu falei com ela uma vez, eu falei, filha, pô, se você, quando você se apaixonar, não sei se vai ser um menino, não sei se vai ser uma menina, seja o que for, eu quero que você saiba que eu vou estar do teu lado pra qualquer situação, assim. E eu quero que você seja feliz, eu quero que você possa... Isso é muito legal. Então, é claro que se eu pudesse, eu viveria algumas coisas por ela, sabe? Tipo, ai, caramba, eu não quero que ela sinta isso. Que eu sei que uma hora vai doer dentro dela. Mas é preciso também, né? Gente, porque tem esse machismo nessa sociedade, muito... Enraizado, né, Gê? Ai, gente, é muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Em algum momento, você acha que você não foi um pai responsável? Ou, desde sempre, você foi um pai irresponsável ali, presente? Não, eu acho que eu, de modo geral, eu tenho certeza disso, eu falo com muita tranquilidade de que eu sempre fui um pai responsável. Mas já tive momentos de eu pensar, eu poderia ter sido melhor como pai. Por exemplo, o dia que eu poderia, sei lá, se eu estou... Peguei a Luísa, fiquei três dias com ela, mas um dia, eu resolvi ficar dois, levar para... atrás, em alguns momentos da minha vida, eu falei, hum, será? E aí bate aquela coisinha lá dentro, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, sabe, o diabinho e o anjinho. O anjinho fala, peraí, mas você é um pai maneiraço, você é um pai firmeza, eu acho que até para você ser um pai legal, é importante você fazer essa viagem para você ser o melhor que é legal. Então, sempre foi, desde o toco de gente. Eu já pego a Luísa, a mãe dela voltou a trabalhar muito cedo, com quatro meses, se eu não me engano, três, quatro meses, eu já catava a Luísa. Rafa, Rafa, acho que o seu áudio está cortando. O seu áudio está cortando. É, o seu... Aqui a galera está falando que o seu áudio está cortando. Tem como você... Você já está perto do roteador? Estou super perto. E agora eu estou me aproximando ainda mais do celular aqui, que loucura, né? Mas é, não é isso, né? Não sei o que que é. Graças. Está ruim ainda? Está com o iPad? Tudo bem? Estou. Acho que a galera... Está, está falhando. A galera está falando. Está mudo! Todo mundo está, tipo, desesperado, querendo te ouvir. Espera aí. Então. Porra. Calma aí, Gi. Estou aqui. Vê aí. E aí? O telefone, as... Oi, oi. Melhorou. Tudo bem? Agora eu estou te ouvindo muito melhor, inclusive. Você está perto do roteador? Ih, agora você parou. Ai, não acredito. Eu odeio quando acontece isso. E agora, gente? Oh, meu Deus. Ih, o que que eu faço? Eu saio? Travou. Travou de vez. E aí, gente? Ai! Você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Nossa, a imagem está maravilhosa agora. Mudou tudo? Mudou. Engraçado, mas está um delay ainda. Mas eu acho que o delay dá para a gente sobreviver com ele. Não dá, é para não se ouvir. Voltou. Então, sim, bora. Estou aqui. Você acha que é muito delay? Será que vale a pena sair e voltar? Não, né? Não. Sei lá. O que você acha? Eu acho isso legal. Agora eu acho que está rolando, Gi. É? Não, eu acho. Eu acho. Eu acho que é melhor sair e entrar. Está bom. Está bom. Eu te espero, então. Está bom. Estou voltando. Espera aí. Ai, gente. Eu odeio quando isso acontece. Chatão, né? Então, delay, assim, com as mensagens de vocês. Tipo, está bem... Espera aí. Agora eu que não estou conseguindo colocar ele. Maravilhosa. Vamos lá. Vai que dá. Eu acho que agora está melhor. Está maravilhoso. Agora vai. Agora vai. Embora. Vamos embora. Vamos embora. Você que a gente estava que estão cortando a gente? Sacaralho. É, pois é. Mas eu vi uma galera falando aqui. É verdade. Esse horário também é um horário que o Instagram está bombado, né? Também tem isso. Rafa, você teve uma criação assim? Você teve um pai presente? Tive, Gi. Tive um pai presente. Sigo tendo um pai presente até hoje. E é bom, sabia? Eu sempre digo que... E digo para o meu irmão também. Meu irmão que já tem dois irmãos, mas um tem dois filhos, que são, de fato, meus afilhados. Eu sempre digo que a chance da gente errar enquanto pai é muito pequena, muito menor. E eu acho que se a gente errar, se a gente errar ou errasse, ou se a gente, sei lá, por algum motivo vacilar, é muita sem-vergonhice nossa. Porque o meu pai, ele é, Gi, assim, um paisaço. Meu pai foi um pai que dedicou a vida à família. Segue dedicando, né? Apaixonado pelos filhos, apaixonado pela mulher. Um cara literalmente família. A minha relação com família, o meu berço familiar, não me deixa também escorregar, sabe, Gi? Eu não tenho muito... Eu sei disso. Eu tenho total noção que o fato de eu ter tido uma família muito estruturada, e aí estruturada eu estou falando no sentido de ninho familiar, sabe? De paixão, de amor, de a gente encontrar as coisas legais, pequeninas coisas, da gente escolher almoçar junto na mesa, da gente escolher... Isso faz com que eu tenha essa referência absurdamente gigante e tem tendência, naturalmente, a ser um pai parecido com o meu pai. Mesmo sabendo que eu estou longe, porque meu pai é foda, assim. E aí se tornou um avô que é o meu pai é um avô, que é uma coisa, assim, cara. Eu falei pra ele uma vez, pô, pai, é legal ser avô. Ele falou, muito melhor que ser pai. Eu falei, ele acha muito mais legal ser avô. Olha que barato! E quem ganha com isso sou eu, meu irmão, porque ele dedica todo o amor e a paixão dele para os métodos. Que aí, pra gente, você sabe disso, né? Ai, Rafa, eu sei. É lindo, né? É lindo essa referência, essa... ter essa base, né? Faz muita diferença, muita diferença. Dos seus amigos, você vê que a galera exerce o papel de pai legal? Todos os seus conhecidos? Como é que é? Ou você se sente fora, assim? do rolê. Vou te falar, Gi, eu tenho... Eu sofro um pouco com isso, sabia? É, né? Eu sofro, porque tem umas paradas que eu não compacto, sabe? Umas... Umas faltas de prioridade, umas coisas de... E aí, sem querer apontar dedo nenhum, assim, mas já que você levantou a bola, eu vou cortar. Porque eu acho que é a nossa função também, tá? É isso, Rafa! É, não é! Como é que tem uns caras ali? Tem uns caras muito bundões, mas muito, assim, porque ele não só não é um cara legal enquanto homem, aí eu digo homem mesmo, né? Um homem de H maiúsculo pra assumir uma responsabilidade de um filho, como ele acha que o filho é um problema de um outro lado, sabe? O filho, ele não é 50-50, na cabeça de muitos homens. e aí ele transfere uma responsabilidade. Tem umas frases masculinas da nossa classe que é terrível, assim, o quanto eu abomino algumas frases de nós homens. Uma delas é mas você é mãe, você que é mãe. Uma coisa de transferir a responsabilidade, se isentando totalmente e faz com que essa mulher vire uma vilã em muitos lugares, entendeu? Pelo amor de Deus! Não dá pra eu botar na minha cabeça que uma pessoa que é responsável por dar a vida à minha filha possa ser por mais defeitos que ela tenha. Pelo amor de Deus! Eu sou um cara que eu respeito, eu sempre digo isso, é o ser mãe, é o ser... A responsabilidade que vocês têm é muito grande. Eu acho que a gente, enquanto homem, deveria ser no mínimo, no mínimo, muito... muito parceiro de vocês nessa hora, sabe? Eu acho que a palavra melhor que define essa é parceria, que independe de eu te amar, independe de eu estar junto com você, independe de qualquer parada, porque pra mim é. Esse filho é nosso, então essa responsabilidade é nossa. Eu nunca me isentei e tenho sim, Gi, tenho pessoas próximas, até amigo, confesso, que é bem escorregadinho no quesito ser pai, bastante assim. Mas eu não me calmo não, tá, Gi? Eu dou uma desalfinetada. Era isso que eu ia perguntar. Você até transpirou, né, Rafa? Pois é, isso é muito sério pra mim. Porra, eu fico puto com quem não é, quem não tem responsabilidade nesse lugar, nessa função. E aí, depois, daqui a 15, 20 anos, vai querer resgatar uma relação que nunca foi construída. E aí, o filho realmente vai te ter como um qualquer. Então, assim, posso contar uma curiosidade, Gi? Por favor. nunca estive, como eu falei no início do nosso papo, e pra todo mundo que tá aqui, eu nunca estive junto com a mãe da minha filha no quesito homem-mulher e tudo mais. Porém, sempre fomos parceiros, próximos e tudo mais. Mas é muito doido, porque assim, eu nunca... O tempo todo, eu quis ser... Eu quis nunca perder a... Nunca que ela perdesse, a mãe da minha filha, perder a referência, perdesse a referência de que eu sou um pai e um pai massa. E não é só pro cara quero ganhar os louros de ser um pai legal, não. E aí, ela tinha as relações dela, enfim, ela casou. E a Luísa era pequena, ela teve uma relação com um rapaz muito querido e tudo mais. E aí, eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho muito receio, assim, é insegurança mesmo de pai, de primeira viagem. Eu tenho insegurança da minha filha não... Sei lá, já que a mãe dela tenha um parceiro e ela fica comigo, mas também fica uma parte muito maior com a mãe, será que a minha filha vai, sei lá, um dia perder a referência? A primeira coisa que minha mãe falou, Gi, se você for um pai de verdade, a sua filha nunca vai te... nunca vai deixar de te ter como pai. E é louco como naturalmente isso acontece, assim. Não tem erro. Você, quando é um pai de verdade, você, a sua filha nunca vai, o seu filho nunca vai deixar de ter certeza de que você, que é o pai dele, que é o número um. E aí depois tem o tio fulano, o marido, que aí também chamam de um pai dois ou como quiser, mas é muito legal isso, porque eu tive essa insegurança e depois eu me dei conta de que eu nunca preciso... Sendo o pai que eu fui e sou, eu nunca precisaria ter essa insegurança. Ai, Rafa, eu sabia que eu sei... Ai, você é tão incrível, né, cara? É tão importante a gente ter pessoas assim, sabe? É tão importante de ter essa voz. Eu acho também, Gi. Eu acho muito. A gente está vivendo um momento e você levantou essa bola, porque é muito importante esse seu canal aqui, muito assim, porque não é fácil a nossa função, não é fácil, né, Gi? Educar, né? Você está com um toquinho de gente ainda, que está super aqui ainda. Que já é um tocão, menina. Um tocão, né? Isso deve pesar já uma coisa, né? 10 quilos! Meu Deus! Meia hora com ele realmente é um treino, né? Meia hora com ele não põe, é um treino, porque ele é um duro! Tá bom, vamos falar a verdade. Eu estava tentando fazer ele dormir. Estou usando. Eu não tenho dúvida. Aqui, ó. Isso aqui é um crossfit, pô. Isso é um crossfit, pô. Mas, Gi, esse lugar de ser mãe, de ser pai, eu vou falar de ser pai, é lindo, mas é punk também. E quantas vezes eu também olhei para o lado e falei, cacete, eu tenho que pegar a Luísa hoje. Puta, caramba! Mas, sabe, a vida acontece, a gente é jovem, a gente está aí. Então, o filho, em muitos momentos, a responsabilidade de ser pai faz com que você abdique de uma porrada de coisa. estou falando eu, homem, pai. A mãe, puta que pariu, a mãe é uma loucura, porque vocês, vocês são mães desde o momento que vocês descobrem que estão grávidas, né? A gente vai sendo pai. O ser pai vai sendo construído, né? E aí, eu digo que até hoje eu tenho construído essa minha paternidade, porque para cada fase é um papo diferente, para cada momento da Luísa é uma forma que eu abordo, que eu preciso pegar alguma informação dela, que eu quero não perder a Luísa como minha amiga, ao mesmo tempo ela saber que eu sou o pai dela, mas ao mesmo tempo saber que quando ela precisar, que deu ruim, ela pode contar comigo, entendeu? Porque eu quero isso. A Luísa chega para mim e fala, papai, o negócio é o seguinte, está acontecendo... As coisas mais tabulosas, a Luísa, ela vem falar comigo, sabe? Ou seja, isso por quê? Isso se dá no meu ponto de vista pelo fato de ela ser um ser humaninho já, que gosta do diálogo, mas acho muito também pelo que eu tenho construído com ela de intimidade, de relação. Eu falo para ela o tempo todo, comigo que você pode tudo, meu amor, e pode. Eu sou apaixonado por ela, ela é o que eu tenho de mais precioso, eu só fiz isso na minha vida. Se perguntar o que você fez na sua vida, eu fiz uma filha, fiz a Luísa. Pois é, que assim, eu acho que eu... Mas um acerto, porque a Luísa, ela é uma coisa, a Luísa, ela é especial, sabe? Eu sou o pai da Luísa, ok? Ah, tá, Luísa, você é pai, por isso você está falando isso. Vou tirar, tá? Aqui o Rafa não é mais o pai da Luísa. Eu me encantaria por ela, Gi, porque ela é um ser humano maneiro, ela está, inclusive, ouvindo tudo aqui, mas é importantíssimo, porque eu falo tudo para ela toda hora. É muito. Muito. Sabe, eu elogio, eu aponto, quando é para apontar, dou responsabilidade, sabe? e cada... Hoje, inclusive, esse final de semana ela veio para cá, eu fui pegar ela sexta, e aí eu colei o papel de responsabilidade para ela no quarto dela, porque estava numa, Gi, de lavar a louça e largar as coisas, levantar e não arrumar uma cama, eu falei, e aí? E aí? Eu não posso não, eu tenho que criar um ser humano com o mínimo de responsabilidade, por mais que isso pareça um detalhe, mas não é, né? Será que vai ser sempre assim? Vai levantar para o papai ou a mamãe arrumar a cama ou a secretária? Não, vamos criar o mínimo de responsabilidade. Então, eu trago ela para dentro desse lugar, sabe? Porque, para entender que a vida não é só um mar de flores, e eu acredito demais nisso, sabe? Mas, se deixar, eu vou falando, tá, Gi? Ah, é verdade, maravilhoso, é disso que a gente precisa. A gente não quer dar biscoito, mas ao mesmo tempo a gente bate palma, a gente fica meio bipolar, o que a gente faz? Porque, infelizmente, é fora da curva, mas a gente precisa de vocês para falar. É que nem feminismo, sabe? A gente precisa de homens, né? Que tem um feminino aguçado, que entendam, que entendam da igualdade de gênero, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eles precisam falar. É porque é uma coisa nossa. Eu acredito, coloca, é isso, a gente coloca filho no mundo para a sociedade, né? A sociedade tem que estar saudável. Então, a gente precisa desses pais, de vocês, assim. Posso te fazer uma pergunta? Vai. É, agora você falou a gente coloca filho no mundo e tal, eu também, Gi, eu estava toda tipo, porque filho a gente cria para mais alto lá, né, Gi? O quê? Não, aquela história de, ah, filho, a gente cria para o mundo. Ah, não, meu Deus. Alto lá. Não vai embora. É para a gente para cacete também, né, para o mundo, ainda bem que a gente está dentro do mundo, porque, rapaz, eu fico pensando, eu falo, meu Deus, uma hora a Luísa vai. E pelas características dela, ela vai mesmo, tá? Luísa é meio desgarradinha, ela tem a coisa da relação com a família, mas eu não duvido que a Luísa vai querer, tipo, sei lá, se ela tiver de voar, ela vai. Eu acho o máximo isso. Eu sempre fui, eu sou virginiano, então eu tenho a coisa do fora da gaiola, do mundo, de desbravar, porém, eu fiquei muito receoso depois que eu virei, me tornei pai. Sempre quis estudar, nunca tive condições financeiras de estudar fora, fazer intercâmbio, nada disso. Aí, quando a vida me proporcionou essa oportunidade, eu fui pai. E aí, eu fico, olha aqui, eu fico com uma culpa de ir e ela ficar. Então, eu prefiro uma hora que ela possa ir para eu poder, sei lá, visitar. Sei lá, você junto. Eita, você está indo para a Austrália também, ninguém já não sabia. Pode crer exatamente isso, mas quando eu falo do filho para o mundo, eu fico pensando, gente, sim, a gente acha que tem que preparar seres humanos prontos para essa sociedade louca da gente, mas eu acho que dá para a gente, é aquilo, é estar olhando de longe, né? Instalar um GPSzinho neles para a gente sempre saber por onde eles estão. É importante, né? Qual é o signo da Luísa? Capricorniana. Luísa Capricorniana de 19 de janeiro. Ela é uma coisa, mas ela não é tão Capricorniana, você é mais seu ascendente, né, filhota? Qual é o ascendente dela? Você é o quê? Você é o quê? Eu sou o Capricorniana, só que o meu ascendente me puxa um pouco, peixes. Mas ela é bem Capricorniana, sim. Ela tem uma coisa, mas ela tem uma coisa que eu amo no peixe, que tem uma característica de aquário também, que é o meu ascendente, eu sou virginiano, mas que é de ligar pessoas. Luísa tem essa coisa, sabe? Luísa, ontem eu falei com ela, eu falei, filha, a gente está assistindo Fantástico e aí liga duas amiguinhas que eu amo, eu amo as amigas dela. Gi, pega isso que eu vou te falar agora, que eu tenho muito orgulho de ter ouvido isso. Ela com as amiguinhas dela, ela com as amiguinhas dela no FaceTime, que está falando, e aí daqui a pouco duas amiguinhas, que é a Bertoli e a Bubu, a Bruninha, que eu amo, eu amo as amigas da Luísa, os amigos, eu amo, eu traz pra cá, eu amo. Nossa! Aí, Gi, olha elas no telefone, elas falando, obviamente, de menino, namoradinho, flertezinho, tudo mais, todo mundo com seus 13 anos. Aí a Bubu, pra mim, que é um charme, eu amo a Bubu, um toquinho de gente, ela, pra que que a gente precisa de namorado se a gente tem um tio Rafa? Ah, Gi, Gi, você tem emoção do que é um pai ouvir isso da amiga, da filha? Tipo assim, é sinal de que elas veem em mim um cara legal, um pai massa, e eu quero mais que isso aconteça, eu quero muito receber toda hora os filhos da minha, os amigos da minha filha aqui, pra elas olharem pra mim e falar, sabe o pai da Luísa? O pai da Luísa é um pai legal, o pai da Luísa é um pai descolado e é, eu amo poder ser amigo das amigas dela, dos amigos dela, eu sou apaixonado por essa relação e Luísa tem isso, ela tem dedo bom pra amizade, os amigos dela são pessoas legais, assim, e isso me enche de, me enche de alegria e de amor, assim, quando eu vejo, e aí só pra eu concluir o que eu comecei, nem não concluí, ontem a gente assistiu no Fantástico, liga duas amiguinhas, Bubu e a Bertoli, e aí ligam, ai Luísa, e eu chego pra ela e falo, Luísa, você tem quantos grupos de amigos? Ela, papai, tem uns cinco, ou seja, a Luísa, ela meio que é a coringa, ela circula nos meios, e aí tem o grupinho A que não se dá com B, tem o D que não se dá com C, a Luísa circula, ou seja, eu tô, tem um ser humaninho ali que eu botei no mundo junto com a mãe que, que sabe jogar com os amigos, sabe, sabe, isso me enche de, que isso vai ser útil pra ela daqui a uns anos, sabe? Entende a diferença de todos, né, sabe? A diferença de todos. Ai, gente, que orgulho, eu tô olhando pra você, eu só me imagino, assim, futuramente, sabe? Ai, eu fiquei com a Luna, e a minha vida não sei quem, não, não, Vai ser muito maneiro. E menino também, eu fico pensando, Gi, que é muito assim, menino é diferente de menina, né, mas eles são, sei lá, a gente tem uma pegada, sabe, que eu acho que a gente antecipa um pouco mais por uma ordem natural, né, o mundo, obviamente, cada ser humano é um ser humano, mas ser mãe de menina também, e pai de menino, perdão, cara, deve ser uma matéria também banque assim, banque, pô. Você teve irmão? Você tem irmão? Eu tenho um irmão, o Fernando, ele é seis anos mais novo, e a minha irmã, que é quatro anos mais nova, eu sou mais velha. É, então você viveu um pouco disso, né, de ter um irmãozinho um dia, né? Não, eu pegava no colo, eu com sete anos pegava no colo, fazer tudo isso. tipo a irmã mais velha mesmo, é. Deixa eu tirar uma dúvida com você, Gi, que você falou, eu acho importantíssimo eu te fazer essa pergunta, que isso pra mim é um pouco, eu sei, mas é alt pra mim. De modo geral, você falou uma parada que eu fiquei um pouco surpreso, você falou que a maioria dos pais não são essa presença, é isso mesmo, Gi? É isso mesmo. Estatisticamente falando, eles dão a chômer. Estatisticamente falando, mãe solo, eu não sei agora a porcentagem, mas é um, é um número assim, assustador, assustador. E existe muita, na verdade, muitas mães solo que são casadas, que quer dizer, que o pai tá ali, e não tá ali, que deve ser pior ainda. Meu Deus, eu vou te falar, eu não gostaria, eu não queria estar na pele dessa mulher. É muito pior. Muito pior. Porque já que tá separado, então, bom, agora imagina se o pai tá ali e não tá, né? Então, existem várias mães solo aí, que cuidam do filho, cuidam da casa, cuidam do marido, que é uma loucura, assim. Então, é muito triste, né? Essa realidade. Ainda mais América Latina, sabe? É um nível assim... Ih, você começou a craquelar de novo. Opa, tô aqui, hein? Eu tô aqui, craquelado. Não me perca, não. Tô craquelado? Tô, mas tô aqui. Tô aqui. Eu me tirei daqui. Não me perca, não. Não me perca, não. Tô aqui. Olha, tem... Oi, perdão. Tem uma... uma mulher que falou, pior ainda mesmo, eu sou viúva de um marido vivo, Jesus. Caceta. É exatamente o que você falou. Eu tô aqui, mas é desespero, desculpa. Desespero, é não, mas é... Olha que frase. Triste de ouvir. Vamos ler de novo. Eu sou viúva de um marido vivo. Cara, vou te falar, eu... Tá aí uma... Eu ficaria muito envergonhado enquanto homem. Mas, na verdade, a nossa classe, ela vem envergonhando vocês há algum tempo já, né, Gi? Eu venho me tornando um cara cada vez mais, eu tenho... Cada vez mais, eu venho levantando essa bandeira, porque eu acho que é importantíssimo a gente homem se posicionar com relação a isso, sabe? Exatamente. A gente tem que se posicionar, é... Sabe? É a gente que tem que falar também do machismo, é a gente que tem que falar... A gente que tem que falar isso. E aí a gente entra numa de... Ah, mas o lugar de fala não é nosso, que agora está na moda essa frase? Faltou lá. O lugar de fala é de todo mundo. Então, todo mundo tem sim que falar, não tem que compactuar. E eu tenho, sabe, vira e mexe, eu estou falando nas minhas redes, converso muito com mulher, porque, sabe, eu tenho uma relação... A minha mulher, ela tem dois irmãos, ela é do interior, do interior, do interior de Santa Catarina, então ela sempre fala, caramba, a capital é assim, você imagina nos interiores, o machismo é muito mais enraizado, né, Gi? E aí eu... E hoje a vida ainda me deu o presente de ser pai de uma mulher. Então, se você me pergunta se eu melhorei enquanto homem, muito. Eu sou um machista em desconstrução, eu sou de uma geração machista, então todos os dias eu tenho que me policiar. Graças a Deus, as piadinhas não fazem parte mais do meu verbo, do meu coca-bonato, não estão, mas um dia foram. Um dia eu achei, eu estava no carro esses dias com a Aline, minha mulher, e a gente, aí ela falando, ela ficou muitos anos, tomou uma medicação e tudo mais, e aí não menstruava, e aí voltou. Então foi lindo, ela se emocionou, chorou, e aí eu quis ouvir dela, o ponto de vista dela disso, e ela conta de uma forma tão linda e lúdica o processo do corpo da mulher, a expectativa que o corpo tem mensalmente de gerar alguém ali dentro, mas na verdade é um alarme falso, e ela conversando isso comigo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, um dia eu achei que a menstruação fosse, desculpa a expressão chula, mas eu vou falar porque é importante eu falar o que eu pensei um dia, tá? Como empaca foda a menstruação. Olha que loucura isso, né? Olha que loucura isso, e hoje eu vejo que é lindo o processo da menstruação naturalmente, humanamente falando, então eu sigo num processo diário de desconstruindo isso. Mas nós todos, eu me vejo muitas vezes machista e eu falo Jesus, eu não acredito, hoje em dia eu penso mais, opa, para de pensar, sabe? Sim, total. A gente foi criada nessa sociedade, não tem como dizer, falar, ai não sou machista, ai não sou racista, calma, eu estou me desconstruindo. Exatamente isso. Eu acho que o fato de eu ser pai de mulher da Luísa, isso me ajuda todo dia, porque eu olho para ela realmente assim, sabe? Eu olho para a Luísa, às vezes eu me pego, você deve viver isso toda hora, você quando vê o bebê deitadinho, já está crescendo e eles deitados, parece que eles ficam maiores, né? Ficam. Gi, a Luísa deitada, ela tem dois metros, eu falo, gente, a Luísa está enorme. Aí eu vejo o corpinho já se formando, eu falo, caramba, o que eu não quero para a minha filha, eu não posso querer para a filha do outro. Por isso que eu tenho amor e carinho, eu aprendi a amar muito, assim, o nascimento da Luísa me fez olhar para a mulher de uma forma muito diferente. Foi parto normal, eu vivi toda a situação com a mulher. Ai, você viu? Ai, que lindo. Eu vi, eu estava, sabe, eu tinha um espetáculo em Salvador, quando ela meio, que eu estava com o espetáculo em Salvador, quando meio que deu uma ensaiada que poderia nascer, eu meti o pé, ela foi nascer três dias depois e eu vivi aquilo. Na hora que eu vi a mãe dela passando por todo aquele processo do trabalho, de parto, ali eu já falei, caramba, a minha mãe é diferente. na hora, assim, a minha relação com a minha mãe muda com a minha mãe quando eu vejo a Luísa nascer. Eu falo, gente, minha mãe viveu isso aí para me colocar no mundo. E aí, Gi, eu começo a olhar a mulher, e eu estou falando isso do fundo do meu coração, eu começo a olhar a mulher por outro prisma, eu falo, caceta, o bagulho é doido para botar uma vida na vida, sabe? É, porra, para você colocar uma vida na vida, nesta vida, você, porra, tem um processo, por mais lindo que seja, é foda. É muito foda. Tá doido, porra. Meu parque foi normal também, é. Eu sei disso. Que lindo, né, Gi? É lindo, mas, nossa, mas que punk, né? Mas dói, Mas dói, né? Mas eu amo você falar isso, porque assim, não dá para a gente criar também esse papo de, ah, mas é lindo, é lindo, mas porra, mas dói, não dá para a gente não dá para a gente Ai, que delícia de papo, puta que pariu, eu sou só e vem cá, e aí, e você e a Aline, vocês estão pensando em ter? Sim, se você me perguntar se eu pensava, Gi, eu não pensava, e aí eu estou com a Aline, nós fizemos um ano, final de semana retrasado, final de semana, retrasado, eu nunca pensei em ter mais filho, porque assim, sabe aquela coisa, a Luísa é maravilhosa, eu sou o que lá, não preciso, está tudo certo, beleza, de repente eu encontro a Aline, que é uma mulher incrível, a Aline é um ser humano do bem, a Aline é amor, ela ama de verdade, a Aline ela se entrega, a Aline ela é, a Aline ela ama meus amigos, eu amo receber, amo receber, eu tenho sofrido porque essa fase eu não tenho recebido, vamos até armar para você vir aqui, eu amo receber as quartas, eu gosto de fazer um jantar, eu amo cozinhar e tal, eu gosto de abrir a cozinha para os meus amigos, e aí eu falei, cara, eu preciso na minha vida, sabe, na minha cabeça, sempre essa cara, quando eu encontrar uma parceira, ela tem que, ela tem que compactuar comigo nisso, ela tem que curtir também meus amigos, casa cheia, a Aline vem com esse pacote inteiro, assim, sabe, e ela, como eu te disse, ela é do interior, do interior, a cidade dela tem 11 mil habitantes, é um ovinho, ela vem com todos os, todos os, ingredientes, isso, Gi, ela vem com a coisa da família, ela é apaixonada pela família, ela liga para a família, ela é apaixonada pelos irmãos, eles são, aí eu tive que, aí eu fui lá, quando eu vou lá, eu entendo que aquilo, tudo que eu tenho com a minha, com a minha família, deu match quando eu vejo o que ela tem com a dela, e aí, respondendo a sua pergunta, aquela minha ideia de que, não, imagina, tá tudo bem com o Luísa, Gi, a gente vai casar, outro que eu imaginei que eu pudesse casar, a Aline chegou e fez assim, tá, a Aline chegou e fez assim, porra, a Aline deu numa sacudida, eu falo, cara, a Aline fez alguma parada comigo que eu não vi, ou não, é um bagulho na minha comida, de um pozinho, tem alguma coisa aqui, eu fico pensando, eu falei, porra, eu me apaixonei muito por ela, tô querendo casar, falei, porra, e aí, quero ter filho de novo, olha que loucura. Gente, vocês têm que ter vários filhos, vários. Segura, Gi, segura. Vários, a sociedade precisa de gente foda, que nem Luísa, e tipo, pelo que eu vejo, a Aline é foda, tanto que você fala, então, cara, a gente precisa, de vários casais se amando, tendo filhos, educando esses filhos, por favor, tenham vários. Pronto, eu me envertei aqui. Só me envertei tanto quanto a Aline, pronto, já tô jogando. Quero vários filhos de vocês dois. Não, e a gente vê, às vezes pinta umas crianças, a Aline é bem branquinha, de olhos claros, às vezes pinta aquelas crianças, gente, pretinhas, assim, aí ela fala, será que nosso filho vai ser assim? Eu falei, cara, vai ser perto disso, porque eu sou bem preto retinto. Ela é branca, alemã, itália, eu falei, cara, vai ser uma confusão linda que vai ser. Vai ser linda. Não tem, gente, vai ser. Toco assim. Eu tenho, é muito louco pensar, e hoje Luísa com 13, sabe? Então, acho que até pra Luísa vai ser o maior barato. Nossa, e ela vai super ajudar. Imagina. Super ajudar. Exato. Você tem vontade de ter mais, gente? Tenho. Tipo, mais, mais? Não, mais um. É? Você falou até, eu falei, será que ela vai trabalhar mais uns 5? Espera aí, eu acho que a idade não comporta. Como é que é? Um 5, mas eu acho que a idade não comporta. Mas é muito, eu acho o maior barato, eu acho invejável, essas famílias, tipo, Márcio Garcia, o Luciano, a Angélica. O Bruninho. Meu Deus, eles têm um. Quem? O Bruno, o Bruno Galhaço. Bruno? O Bruno, de repente, ele encheu a casa, né? Encheu a casa, falei, gente, o Bruno não tinha nada, vó, ela de repente, ele disse, porra, cara, e que família linda, né, Gi? Ai, linda, linda. Meu Deus, cara, que família linda. Eu fico muito feliz assim. Explode meu coração, cara, explode meu coração. Explode meu também. Isso que você falou é tão legal, porque eu acho que o mundo precisa de gente, de gente foda. Precisa. Precisa de gente foda, entendeu? E assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos, de tentar conduzi-los para esse lugar, para que eles sejam lembrados como pessoas incríveis. Eu falo o tempo todo isso para a Luísa. Desculpa, eu te cortei. Não, não, eu ia falar foda. Eu falo isso para a Luísa, eu falo, filha, queira ser, queira ser incrível, porque, sabe, queira ser uma pessoa legal, queira ser aquela pessoa que quando você sair da rodinha, as pessoas vão falar, puta, olha que pessoa legal que estava aqui com a gente. Sabe, eu acho o maior barato. Esse final de semana eu estava falando, eu e a Aline de alguém, de alguém, da, olha que louco, ela olhou agora a Pires, ela falou, cara, eu vi a Glória uma vez na academia, eu falei, eu fiz uma novela com ela, e ela é um amor, ela, aí a Aline olha para mim e fala assim, olha que legal, ela nem sabe que a gente está falando bem dela. E é isso, né, Gi? Hoje, agora, é isso que importa. Isso. A Aline estava falando de você, a Aline olhou e falou, nossa, como a Gi é linda, né? Falei, aí é o amor. É isso, entendeu? A gente, a gente se viu pouquíssimas vezes nessa vida, se falou quase nada, mas eu sempre te adorei. É. Sem contar os amigos, né? Sempre os amigos, né? Fernanda, isso você tem, né, Gi? Ela bava por você, todo mundo bava por você, na verdade, né? Ah, não, acho que não, acho que não. Sim, você é, você é reconhecido como essa pessoa incrível que você é. Tipo, a Fê Souza, ai, o rabo, o rabo, o rabo. Ai, ela é um amor. Eu, gente, eu já sou íntima do rabo. Ah, mas é, mas eu tenho isso com você também, de sempre te ver de longe, né, eu te respeito e admiro como uma puta atriz, que eu te acho foda, linda, e tem uma coisa desse sorriso, né, que você tem, sorriso você tem, né, meu anjo? Graças a Deus, né? A gente trabalha com sorriso, e o meu filho também trabalha, a Luísa também trabalha, gente, isso é tão bom. Quando eu vejo uma vida de Luísa, não é isso, filho. Ser dou o que, o mais potente, que eu poderia te dar. dizeram isso, isso eu acho um privilégio, alguém chegar pra você e falar, nossa, você tem um sorriso tão bonito, porque sorriso, e isso eu confesso, eu escuto bastante, não é pela beleza do sorriso, é pela, é pela coisa da, sabe? É aquele sorriso fácil, e verdadeiro, né? Eu escolhi rir, sabe? Eu escolhi sorrir pra essa vida, e eu levo a vida dessa maneira, sabe? Tem um problema, tem, mas eu burlo muito, assim, eu sou um cara que eu tô sempre dando uma, um signal, assim, no problema, sabe? Às vezes o negócio não tá legal, e eu falo, puta caramba, vem cá, trago pra cá, e entrego o meu sorriso, e ele salva vidas. Eu sei que o meu sorriso salva vidas. Mas é, mas é, salva a nossa, né? Isso é muito importante. Você sabe que eu tava, hoje minha mãe tava down, e ela tava na cozinha, a gente tava lá, lavando a louça, não sei o que, e a minha mãe fala, ai, sai, acontece alguma coisa com a gente, comigo, com o seu pai, e aí não tem herança, não tem nada, só tem dívidas, e sabe, emocionada, tadinha, e eu vou me emocionar também, e ela toda emocionada, sabe? O que que a gente vai deixar pra vocês, não sei o que, e eu falei, mãe, olha pra mim, mãe, você criou três pessoas maravilhosas, e somos. A gente é coração, sabe? A gente é batalhadora, a gente, a gente, tá tudo certo, é isso, que é o que a gente tava falando, é isso, sabe? São pessoas necessárias, e vocês dois criaram, a base, é isso, a gente não precisa de herança, a gente não precisa de nada disso, sabe? E é isso que importa, são pessoas empáticas, pessoas verdadeiras, né? E é o que você é, Rafa, e é o que você tá criando, caralizando. Pô, você foi muito linda agora, na verdade, você é, né, Gi? E eu tava te olhando, olhando, e tentando, juro pra você, eu fui lá na cena, você conversando com a sua mãe, porque essa frase, Gi, eu uso muito pra minha mãe, por um acaso, eu já ouvi a minha mãe falar exatamente isso, junto com meu pai, que você acabou de ouvir da sua mãe, pra mim, somos de origem muito simples, então, realmente, eu sou, quem estou construindo, meu pai construiu, eu tô dando continuidade ao que o meu pai construiu, e tentando, de uma maneira ou de outra, dar um conforto um pouco melhor pra eles, dentro da nossa luta, né, Gi? que você sabe como é a nossa luta, como oscila a nossa vida, a nossa conta bancária, ela oscila, feito uma, meu Deus do céu, engano de quem pensa o contrário disso, e Gi, deixa eu te falar, eu falei isso pra minha mãe, eu falei, mãe, você criou três moleques muito legais, modéstia à parte, eu sou um cara muito bacana, não faço mal aos outros, eu amo, meu irmão é um pai, Gi, meu irmão é um pai, que ele é uma referência pra mim, a minha referência de super-herói é meu pai e meu irmão, meu irmão tem 40 anos só, mas ele é, tipo, uma coisa como pai, família, sabe? Pai de família, responsável, ele viveu uma cena, eu posso falar isso com muita tranquilidade, ele viveu uma fase muito difícil no casamento dele, e aí eu lembro que eu falei assim pra ele, eu falei, cara, você tem que ver, né, se você não estiver feliz, irmão, cara, se você não estiver feliz, você tem que ver, você, minha cunhada, eu sou apaixonado pela minha cunhada, minha cunhada, ele é uma coisa, estão juntos desde que ela tinha 15 e ele 16, e aí estão juntos há muito tempo, há 20 anos, e jovens, né, e aí ele falou, eu falei pra ele, cara, se você não estiver feliz, irmão, às vezes é melhor abrir mão, cada um vai pra um lado, né, isso não significa que você vai deixar de ter responsabilidade com seus filhos, olha ele pra mim, Gi, a minha função é resgatar o meu casamento, então eu vou resgatar o meu casamento, isso é foda pra um cara como eu ouvir, isso que me encoraja de querer estar junto com uma pessoa e construir uma vida, entendeu? Quando eu olho pros meus pais, eu vejo que eles criaram três caras muito legais, nós somos três pessoas bacanas, sabe, Gi? E eu falo isso porque é importante falar, a gente é legal, a gente é do bem, a minha mãe soube criar, meu pai soube educar a gente, então a sua mãe, a sua mãe, ela tem que ter certeza absoluta de que a herança dela tá aí, você e os seus irmãos, tem herança melhor do que isso, eu não quero deixar nada pra Luísa, senão o meu amor, né, óbvio que a gente tá aqui dando cambalhotas pra criar esses nossos filhos, mas o que eu acho que eu posso deixar de melhor pra ela é ela olhar pra trás e falar, o meu pai, meu pai foi do caralho, porque é assim que eu falo do meu, o meu pai, ele é incrível, e é dessa maneira que eu quero que a minha filha sempre lembre de mim, como um grande homem, que soube dar amor pra ela, amor pra, soube criar, soube ser respeitador, e eu busco o tempo todo respeitar, é isso, Gi. Ai, jogou o microfone, Jesus, que maravilhoso, nosso Obama, nosso Obama brasileiro, pronto, Rafael Zulu pra presidente, ai meu Deus, que isso, mas, poxa, muito legal esse papo, muito oportuno, Gi, muito feliz com a gente estar aqui falando sobre isso, eu acho que o teu canal é um canal, eu tenho certeza que é muito frequentado por mulheres, e o seu discurso é um discurso muito voltado pra elas, por isso que quando eu tenho, quando você me convida, eu venho de coração muito aberto, assim, porque, repito, assim, é muito importante a gente homem, que quase sempre, aí eu digo os homens de verdade, e eu me enquadro nesse lugar, de pai de verdade, pai apaixonado, pai presente, na vida da minha filha, eu acho que as mulheres que não acreditam mais nisso, precisam saber que existem homens assim, existe, 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 são raros, mas existe, por favor, sempre fale, sempre tenta educar seus amigos, aquelas, pois é, não, mas é, tem uma turma aí doida, esquisita, né, que tá nem aí, né, gente, você tá rindo, e eu já tô imaginando, porque que você tá rindo também, foda, é uma loucura, é uma loucura, é maravilhoso, não é, foda, porque na mesma hora, eu fico pensando em vários caras, sabe, e que porra, o feed é lindo, né, o feed é lindo, os stories são uma puta, é de uma molecagem, é de uma puta merda, é de uma, é de uma, é aquela que eu vou passar aqui de pânico, né, é, é foda, cara, é muita coisa, muita coisa, muita coisa, é, é muita coisa, mas é, é muito importante ter você, Rafa, você é muito necessário, eu desejo, nossa, eu já desejava antes, mas agora eu desejo mais ainda, muita luz, amor, muita, muita saúde para você, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus dois irmãos, para a Lini, mãe do seu futuro, ou da sua futura filha, para a Luísa, pois é, para a mãe da Luísa, obrigada, cara, eu desejo para você tudo igual, igualzão, assim, porque eu acho que a gente, em tempos que estamos vivendo, né, é tão necessário, que a gente, tente ser melhor, todo dia, a gente está, eu, a gente precisa exercitar, o ser foda, todo dia, por mais que tenha dia, que você não passeia, está tudo bem também, não dá para ser incrível, todos os dias, mas eu acho que a gente tem, uma, um dever de casa, todo dia, assim, o meu dever de casa, todo dia, é, poder, quando minha mulher, abrir a porta, eu poder ser um cara, maneiro com ela, tipo, é amor, que bom que a gente está aqui junto, sabe, a minha filha, é, eu fazer o que eu acabei de fazer, chegar, trocar de roupa, tomar um banho, dar um beijo na minha filha, dizer que amo, ela dizer que me ama, é, é o meu dever de casa, todo dia, eu tenho, eu tenho essa, eu tenho esse, essa, essa missão interna, sabe, de, todo dia, tentar ser um cara, massa, assim, e eu, eu busco, tem dia que eu escorrego, tem dia que eu vacilo, mas eu peço desculpas, e a outra coisa que eu tenho exercitado diariamente, eu falo isso com a Luísa, a Luísa um dia falou para mim, papai, você pede desculpa, né, eu falo, peço, filha, peço, porque o papai vai escorregar, algumas vezes eu vou escorregar com você, e eu vou te pedir desculpas, eu acho que, isso que vai fazer com que ela tenha, tenha um entendimento, de, que se voltar para o outro, para pedir desculpa, dizer que ama, dizer que não gostou daquilo ali, através das referências, eu acho que o que a gente pode deixar, que sua mãe, brilhantemente, e preocupada, linda, de não deixar a herança, ela está deixando, que é a herança do exemplo, que é melhor do que isso, exemplo e boas referências, eu quero ser igual ao meu pai, Gê, eu quero também, ser igual ao minha mãe e ao meu pai, eles são tipo vovóis demais, avós demais que eles são, né, são muito, e eles, é que nem você, sabe, que você estava falando, tipo, tá, a vida está estourando, mas eles estão, vivem, e não peraí, sabe, eles são assim, sabe, tá caindo os prédios atrás, né, e eles estão assim, não, 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 e é literalmente isso, porque eles sobreviveram do terremoto, né, de 85 no México, que o meu pai é mexicano, minha mãe é brasileira, eles vieram, eu sei que o seu pai, eu sabia que alguém era mexicano, isso eu sabia, meu pai e eu, eu nasci lá, e eles vieram pra cá, terremoto de 85, minha mãe estava grávida de nove meses, da minha irmã, e é isso, eles já reconstruíram a vida, olha só, agora é a terceira vez, foi no terremoto, foi no terremoto, outra vez que perderam o trabalho, foi, nossa, tragédia na família, e agora, com a pandemia, né, que eles perderam o restaurante, tipo, meu Deus, e é mesmo, então eles estão reconstruindo de novo, assim, com um sorriso no rosto, e maravilhosos, maravilhosos, que eu olho e falo, Jesus, 65, 37 anos, deixa eu falar, tem um povo muito diferente, né, olha só, você foi falando agora, estão reconstruindo a vida, pela terceira vez, com um sorriso no rosto, eu sempre acho isso, tem um povo muito diferente, cara, assim, isso que você acaba de falar dos seus pais, pra mim, é só eu olhar e falar, gente, tá tudo bem, né, tá tudo certo por aqui, que tem, esse exemplo de quem, sobrevive um terremoto, aponta, aí já zerou a vida, já zerou, zerou, já acabou, chegou o final do jogo, vamos começar de novo, boom, zerou, e aí vem pro Brasil, numa loucura, que eu posso imaginar como é, refaz a vida, e agora esse momento que a gente tá vivendo, pra quem é empresário perder as coisas, isso prova que realmente a gente tem que, a gente não pode desistir desse negócio que tá rolando aí fora, entendeu, a gente tem muita vida pra viver, e olhar pra um monte de gente e falar, opa, meu problema não é o maior, tem gente que tá passando por perrengue infinitamente maior, segue o baile, segue o baile, e a gente tem que agradecer, só agradecer, ai, maravilhosinho, meu Deus do céu, gente, muitos convites você tem que me dar, você tem que fazer pra mim, casamento, tá, eu quero estar presente, por favor, a Lina engravidar, eu quero ajudar também, esse negócio, sabe, a gente disse que quando você engravidar, ela te ajudar, vem cá amor, fala com ela, ai, que bom, ai, eu tava preparada, ai, meu Deus, beijinho, prazer, prazer, beijo, ai, parabéns, na escada, escutei, quando a Lina ficar grávida, ela assim, oi, parabéns, pelo amor de vocês, por favor, trigêmeos, a sociedade merece, oi, é, então a gente segue naquele, único, né, naquele filhinho, ou filhinha, né, amor, beijo, boa live pra vocês, tá, a gente já tá finalizando aqui, beijo, Aline, passa rápido, né, passa, beijo, tchau, tchau, beijo, ai, coisinha, adorei, eu amei, foi o demais, eu vou te convidar, pra você ir na minha, pra você vir no meu, pra gente falar sobre, sei lá, ai, convida, porque a galera falou que curtiu muito a gente conversando, então boa, então tá, vou te convidar, eu não tenho feito live com ninguém, mó barato, não tenho feito live com ninguém, mas eu quero fazer contigo, pra gente continuar esse papo, porque esse papo aí, meu amor, Kendi, a gente tem que falar de família, a gente tem que falar disso, Exatamente isso, tem que falar de amor, adorei, é isso, vamos que vamos, vou fazer uma foto, vem cá, faz, beijo, amor, obrigada, obrigada, um beijo muito carinhoso, obrigado pelo convite, beijo no pequetito, beijo na família inteira, tá, pra vocês também, pra vocês três maravilhosos, um bom jantar, amém, obrigado, um beijo, obrigada, beijo, beijo gente, muito obrigada, viu, maravilhosos, bebê quer, vamos lá, você, esse bebê quer, beijo, 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 beijo,